A polícia está tentando localizar marginais que praticaram furto à residência. Esse crime aconteceu na zona norte da cidade. A câmera de segurança da rua registra o momento que a vítima sai de casa nesse carro preto. E minutos depois, essa mesma câmera mostra quando os bandidos chegam na residência. Eles estacionam o carro, atravessam a rua e com certa facilidade cometem um furto. Em poucos minutos, eles pegam vários objetos e fogem sem que ninguém percebesse. Eles observam que a vítima saiu da residência, toca ali a campainha, dá uma disfarçada e acaba entrando na residência. Como eles não fazem o tradicional que é pular um muro, arrombar um portão, os vizinhos próximos não perceberam como foi a ação e o furto. O furto aconteceu na hora do almoço e foi na zona norte da cidade. A polícia civil espera que através destas imagens, os criminosos sejam localizados. Esse caso aí se observar é uma coisa diferente e suspeita que acione a polícia militar. Um outro crime que tem incomodado em muitas autoridades policiais são os furtos em veículos. Os bandidos estão procurando lugares bastante movimentados e usando um equipamento chamado de chapolim, eles conseguem deixar os carros abertos e cometem os crimes. A oportunidade, o proprietário do veículo não trava o veículo, ativa o alarme e não percebe que o carro não foi travado. Ou seja, alguns criminosos aproveitam a oportunidade como foi esse caso aqui. O delegado ressalta ainda a importância dos vizinhos para inibir essas ações criminosas. Quem tiver alguma informação aí sobre esses suspeitos, liga o 97 e que dê informações para que a gente possa chegar à autoria do crime. Aí ó, a vítima, você vê ó, foi questão de poucos minutos, ela sai de casa com o carrinho dela, vai lá, beleza, vai pro trabalho. Mas logo, mal saiu de casa, aí chega o bandido, aí chega o bandido. Ele aperta a campainha, vê que não tem ninguém, o outro criminoso também aproveita. Tiveram uma facilidade gigante para entrar na casa, nem para ter um pitbull, para dar pelo menos uma mordida na perna de cada um, né? Só na perna, né? Só para fazer aquele cortinho sensacional com o pitbull, daí fazendo uma dentada, né? E daí sai lá os bandidos, ó. Que beleza, ó. Sai tranquilamente, com uma mochila nas costas, cheia de objetos, outra bolsa também. Logo na sequência vem outro criminoso. Eles vão a pé, montam no carrinho deles e ó, desaparecem. Se você reconhece um deles, pelo menos esse aqui, para tentar um pouquinho melhor a imagem, pela roupa, pelas vestes, né? Entra em contato com a polícia, gente. É simples de gente dar um, olha, você não tem ideia do transtorno que ele ocasiona numa casa. Você imagina depois a vítima vai chegar na residência lá, vai abrir a porta, depois do trabalho. Ué, o que aconteceu aqui? É casa toda revirada, o prejuízo, o transtorno. E a intranquilidade, né? De saber se o criminoso vai voltar de novo. Isso é o pior. Você sabe quem eles são? 1-9-6 da Polícia Civil ou 1-8-1 da Polícia Militar.